E eu me sinto assim como os reus negros Convidando pra sentar a mesa nos atanos E se arco toda a beleza E beber o vinho da nobreza do Zumban Nas tetras, ricos Sempre que valemos E eu me sinto assim como os reus negros E eu me sinto assim como os reus negros Como um barco unido de vermes atrasando Manhã é uma salva mandorina Como a emoção do tio vindo no cigano E eu me sinto assim como os reus negros Convidando pra sentar a mesa nos atanos E se arco toda a beleza E beber o vinho da nobreza do Zumban Eu me sinto assim como os reus negros E eu me sinto assim como os reus negros E eu me sinto assim como os reus negros De Veneza, meu Deus, eu amo Como um porceldo, eu vou dormir A maior noção dos vinhos, eu vou ser E eu me sinto assim como os seus negros Convidado pra sentar a mesa dos arcanos E ser ator da realeza E beber o vinho da pobreza dos amores Eu sou fãs e loucura